Padre Alaílson Borges foi empoçado na Quase Paróquia São Sebastião, em Talismã do Tocantins. A missa foi presidida pelo padre Edisley Batista, coordenador diocesano de pastoral. O rito foi marcado pelo juramento de fidelidade, profissão de fé, entrega das chaves do sacrário e da igreja, além de tomar assento na cadeira da presidência. Hoje nós tivemos a alegria de estar aqui na Quase Paróquia de São Sebastião, na cidade de Talismã, dando posse ao Paróquio Padre Alaílson Borges. É um momento de muita riqueza para a vida da igreja e para a vida da comunidade, porque a presença do padre alimenta a fé da comunidade, gera união, comunhão, e também o papel social que a igreja representa em uma comunidade. Portanto, a presença de um Paróquio, de um padre em uma comunidade, diz muito para a vida da igreja como presença na comunidade cristã, mas como presença também no meio da sociedade de Talismã. Desejamos ao Paróquio muito sucesso e felicidade, e também crescimento na fé deste povo de Talismã. Ao final da missa, fizeram uso da palavra os fiéis Antônio e Marinalva, o vigário forânio, o padre Vanderlan Cunha e o prefeito de Talismã, Diogo Borges. Hoje, Talismã se alegra. A chegada do nosso novo padre, o padre Alaílson. Vem trazer felicidade à nossa comunidade, vem trazer alegria. E todo mundo, toda a nossa gente, toda a nossa comunidade, todo o nosso município, abraça a chegada do nosso novo padre. A gente acredita que é o primeiro passo da transformação da nossa quase paróquia, na definitiva paróquia, que é o sonho da nossa Talismã, que é o sonho de todo Talismã esse. Então, a chegada do padre nos enche de alegria, nos enche de boas novas para que isso aconteça. Seja bem-vindo, padre. É o que todo município de Talismã lhe deseja. O empossado, o padre Alaílson Borges, agradeceu a todos e falou sobre a importância desse momento. Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Sou o padre Alaílson Borges, primeiro paroco da paróquia de São Sebastião, da cidade de Talismã. Para mim, hoje, é uma grande alegria estar se concretizando este sonho, que desde criança tive em ser padre. E hoje sou padre, sou feliz e quero ser cada vez mais feliz aqui na paróquia de São Sebastião, na cidade de Talismã. Quero, com a graça de Deus, fazer cada vez mais que o reino de Deus cresça e que as pessoas, cada vez mais, se aproximem do reino de Deus. Quero ser outro Cristo na vida deste povo, da paróquia de São Sebastião. São Sebastião, rogai por nós. Como celebraram também a missa, os padres Jane Gomes, paroco da paróquia Divino Espírito Santo de Porto Nacional, padre Eudinei Carneiro, paroco da paróquia Santo Antônio de Gurupi e o padre Kelton Charlie Castelo. Hoje é um dia marcante para a comunidade de Talismã, que tem como padroeiro São Sebastião. Hoje, esta cidade recebe o seu paroco, o padre Alaíos. E esse povo está transbordante de alegria. É um momento de muitas graças e muitas bênçãos. O povo está com o coração aberto e ansioso para acolher o seu novo paroco. Então, nós queremos louvar a Deus por tudo isso, na certeza de que é um momento novo para esta comunidade paroquial. Então, agradecemos a participação de todos e fazemos rogos em que o novo paroco possa ter um ministério frutuoso aqui nesta cidade de Talismã, que tem como padroeiro. E pedimos a bênção dele, de São Sebastião, que é um exemplo de soldado de Cristo, um exemplo de evangelizador, para que ele possa interceder pelo padre Alaíos nesta nova missão que ele recebe e assume hoje aqui na cidade de Talismã. Nós estamos muito felizes em participar hoje da posse do novo paroco, Alaíos Subólios. É motivo de muita alegria para a comunidade, a quase paróquia de Talismã, São Sebastião. A presença do padre é a própria presença de Cristo. A presença do missionário, do sacerdote, fortalece a vida da igreja para a celebração da Eucaristia, para o atendimento das confissões, para ungir os doentes. A missa foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da Paróquia Santo Antônio de Gurupi. E nós viemos também na condição de vigar o forênio da forania de Gurupi, marcar presença aqui também em Talismã e ajudar nos serviços de comunicação. Essa missa foi transmitida nas redes sociais da Paróquia Santo Antônio e também na rádio 104,9, a nova FM de Gurupi. Então que Deus abençoe esse missionário, que ele seja feliz no exercício desse pastoreio, que ele siga o exemplo de Jesus, o bom pastor, que dará vida pelas suas ovelhas. Após a missa, aconteceu um Evangeliza Show com o Ministério de Elivan. Música